Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí. Todo dia de manhã trago vídeos relacionados aí ao seu benefício, auxílio emergencial, né, até que acabe a pandemia, PIS, PASEP, entre outros aí, até que tudo se acalme aí, né, me pediram, então estou sempre deixando vocês um pouco informados aí, beleza? Todo dia de manhã, salário mínimo sofrerá reajuste em fevereiro novamente, mudando o PIS, o PASEP, seguro-desemprego e mais. Já deixa antes, pessoal, deixa aquele seu likezinho, né, para ajudar o canal, se inscreve aí quem está chegando agora e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, Ficaria muito grato aí com o seu likezinho, com o seu compartilhamento nas redes sociais, beleza, pessoal? Valeu e vamos lá! Brasileiro passará por um novo reajuste no salário mínimo. Na última semana, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, liberou a contabilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, utilizado para definir o valor do piso nacional. O indicador ficou acima da estimativa utilizada pelo governo, resultando, assim, uma correção a partir de fevereiro. Para definir o valor do salário mínimo, o governo federal precisa contabilizar todo o INPC do ano anterior. O indicador é utilizado como base para enfrentar a evolução da inflação e, assim, determinar a faixa de renda mínima da população. É importante ressaltar, no entanto, que além de alterar os salários dos trabalhadores, a correção do piso nacional modificará também os valores dos benefícios sociais, como o pagamento do INSS, abono salarial, que é o nosso PIS, nosso PASEP, né, entre outros. INPC acima da estimativa. De acordo com o IBGE, o INPC de 2020 registrou uma alta de 5,45%. Porém, a medida utilizada pelo Ministério da Economia para definir o piso salarial foi de um cálculo de 5,26%. Caso o governo insistisse no pagamento de R$ 1.100,00, significaria que o cidadão estaria abaixo da média da inflação. R$ 1.100,00, que é o atual, né, o salário mínimo atual, que é R$ 1.100,00, tá, pessoal? Uma vez em que tal valor já vem sendo aplicado nos pagamentos dos meses de janeiro, somente a partir de fevereiro é que a equipe de Bolsonaro deverá fazer o reajuste. Com o novo INPC, o salário passará a ser de R$ 1.101,95. Isso significa dizer que os novos bilhões serão acrescentados nas contas da União, tendo em vista que cada um por cidadão, o INSS terá o acréscimo orçamentário de mais de meio milhão de reais. Novo salário pelo INSS, com o aumento do piso nacional, significa dizer que os aposentados e pensionistas terão o piso e o teto de pagamento recalculados. O valor mínimo agora passará a ser de R$ 1.102,45, levando em consideração um arredondamento de R$ 0,05 por cima. E o máximo será de R$ 6.433,57. O órgão ainda deverá levar em consideração a data de adesão dos pagamentos, o que significa que os acréscimos deverão ser feitos na seguinte forma. Daí aqui está a porcentagem, pessoal. Até janeiro de 2025, 5,45. Em fevereiro de 2025, 25. E assim vai o índice deles de cálculo. Beleza? Vou passar até devagarinho para vocês aí. Benefícios trabalhistas também modificados. Já no caso que tem, que quem recebe o PIS ou PASEP, também haverá correções. O pagamento até o mês de dezembro de 2020 era de R$ 1.045,00. Já em janeiro deste ano ficou em R$ 1.100,00. E em fevereiro deverá ser de R$ 1.102,00. Um exemplo, eu recebi R$ 1.100,00 do abono do PIS. Então, em fevereiro, provavelmente aniversário e antes de fevereiro, receberão já com o ajuste de R$ 1.102,00. Beleza, pessoal? Só para ficar bem claro para vocês aí. Infelizmente não teve esse aumento em janeiro. Teve um aumento, sim, de R$ 1.100,00 em janeiro. Agora em fevereiro vai ter outro aumento aí pelo que estamos vendo. Beleza, pessoal? É válido ressaltar, no entanto, que tais números são referentes à quantia máxima do benefício. A definição exata varia de acordo com o tempo de serviço prestado, sendo a parcela mínima de aproximadamente R$ 91,00 para quem esteve com carteira assinada por apenas 30 dias. No caso do seguro-desemprego, também serão feitas alterações. O valor de base deixará de ser R$ 1.100,00, levando em consideração ainda o tempo de serviço prestado, quantidade de vezes em que solicitou o benefício e mais. Outro reajuste deverá ser feito no saque emergencial. Recentemente, o governo informou que irá conceder uma nova rodada pelo FGTS para reduzir os impactos econômicos do novo coronavírus. O benefício em 2020 tinha sido concedido com uma parcela de R$ 1.045,00, mas agora deverá ser de R$ 1.102,00 aproximadamente. A previsão é de que os saques passem a ser feitos a partir de março, sob a organização da Caixa Econômica Federal. O governo deverá anunciar política de reajuste. Até o momento, o Ministério da Economia ainda não informou a consolidação da política de reajuste. A previsão é que tais informes sejam concedidos até o fim de janeiro, tendo em vista que, em fevereiro, os novos valores deverão passar a valer. É válido ressaltar que a Folha Orçamentária Pública de 2021 ainda não foi aprovada no Congresso, o que poderá implicar em novas modificações. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O salário mínimo de fevereiro passará, pelo que eu estou vendo aqui, passará a ser de R$ 1.102,00. E, consequentemente, quem recebe o PIS, entre outros benefícios aposentados do INSS, receberão também este valor de R$ 1.102,00. Com esse novo reajuste, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau!